E aí pessoal do canal Tecnodroid, aqui é o Lucas e nesse vídeo trazendo mais um site que está pagando E hoje aqui é o Prime Opinião Para você ganhar R$25,00 para completar pesquisas, responder questionários Em média você recebe entre R$3,00 a R$5,00 por uma pesquisa Aí você pode retirar cada R$25,00 com dinheiro aqui no site, ok? Então clica no link, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link na descrição Para entrar no site aqui Prime Opinião e já começar a responder as pesquisas Primeiro faz o seu cadastro, você respondendo pesquisas aqui vai poder ajudar aqui esse site Que é muito beneficiado, ajuda as pesquisas aí globais e você ganha por isso Dá trabalho, se você quer trabalhar e ganhar dinheiro extra é o site certo para você Compartilha com outras pessoas também, na descrição está o link aqui do site Para você cadastrar-se e começar a ganhar dinheiro Beleza pessoal, está aí o site Prime Opinião É só aproveitar, vou ficando por aqui e na descrição está o link para você acessar Até a próxima Até a próxima